Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 7 de junho. Rio Grande do Sul tem terceiro maior número de crianças em fila de adoção no país. Saiba como diagnosticar e tratar a síndrome de Tourette. A importância do arquivo histórico na preservação da memória do Estado. O casal de mecenas e colecionadores doa mais de 100 obras para o Museu da Capital Gaúcha. E as opções da Programação Cultural para o Feriadão de Corpus Christi. O dia 7 de junho é dedicado à síndrome de Tourette, um problema de saúde que pode ser descoberto cedo e com um tratamento adequado, ter os danos reduzidos. O Henrique tem 19 anos, é estudante de psicologia e músico. Autodidata, toca violão, guitarra e teclado e compõe as próprias canções. E pensar que o canto veio como uma terapia, depois do longo processo na época, até o diagnóstico da síndrome de Tourette, aos 11 anos de idade. Comecei a mexer a mão, o ombro, a cabeça, eu comecei a gritar palavras aleatórias e começou a me atrapalhar muito mais do que qualquer outra coisa. Eu não sabia muito como reagir, as pessoas falando Ah, por que você está fazendo isso? Por que você faz esse som com a boca? Ele começou a ter problemas na escola, de matérias, de sons na sala de aula que podiam atrapalhar e fazer horários e provas em lugares separados. O distúrbio neurológico tem um fundo genético, mas não necessariamente com histórico familiar claro. O principal sintoma são os tiques, motores e vocálicos. Uma pessoa que tem um tiquezinho de piscar o olho ou de coçar o nariz não necessariamente tem síndrome de Tourette. Quando tem, tem que ter tique vocal e motor, não necessariamente ao mesmo tempo, mas no mesmo período e esse período tem que durar um ano. Existem tiques simples, que a gente chama, que é só um piscar de olho ou uma coisinha na boca, são tiques simples e tiques complexos, por exemplo. Motores, eu estou falando, a pessoa está caminhando e ela tem que parar para tocar no pé. E os vocais complexos são os que assustam as pessoas quando se fala em síndrome de Tourette, que muitas vezes são palavras feias ou xingamentos. A síndrome não tem cura, mas os medicamentos e a terapia podem aliviar os sintomas e sua evolução. Com o Henrique, que também tem transtorno obsessivo compulsivo, a terapia evoluiu com o passar do tempo e o próprio autoconhecimento. No início eu era bem chato como paciente, porque eu não falava nada, mas depois, com 17, 18 anos, eu voltei pedindo ajuda. Estava com muita coisa ruim na cabeça, de toque, e eu não sabia como aliviar. Eu ia usar a palavra controlar, mas controlar não é necessariamente o objetivo, né? Todo obsessivo vai querer controlar o que pensa, mas é por querer controlar que não vai conseguir. Por isso, o papel atento dos pais, já que os primeiros sintomas da síndrome costumam aparecer entre os 5 e os 12 anos. A maioria são tiques simples, mas a gente precisa procurar ajuda para prevenir as consequências que muitas vezes são desastrosas dos tiques. Muitos pacientes acabam sofrendo bullying, muitos pacientes acabam ficando com uma autoestima muito baixa, porque eles sabem que eles têm comportamentos inadequados ou não sociais e muitas vezes querem esconder. Eu sabia que a síndrome reset dele, no caso dele específico, falava para ele, não, meu filho, o teu problema não é cognitivo, o teu problema é motor aí, que é involuntário, toca os involuntários, então vamos lá. Então, eu acho que a gente também tem que estimular o que eles têm de bom, assim, e sempre motivar a criança nesse sentido. Pois a motivação da música virou forma de expressão. A gente foi autorizado a dar spoiler, porque nesta sexta-feira o Henrique faz o seu primeiro lançamento em todas as plataformas digitais da música Tique e Toque. Tem gente que acha que eu não faço tique porque eu estou concentrado, né? Mas eu não faço tique quando eu estou na música porque eu estou aliviado. É tipo uma paz, assim. É uma forma de eu botar para fora tudo que está dentro de mim. E é muito fácil de escrever uma coisa, uma música, uma letra sobre aquilo que não sai da tua cabeça. E agora a gente fala de adoção. Só aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 3.500 crianças e adolescentes estão em abrigos e casas-lares, aguardando serem acolhidos e formarem uma nova família. Mas, conforme a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, 95% tem mais de seis anos, acima da idade desejada pela maioria dos pais e mães que pretendem adotar. A gente vai falar mais sobre adoção agora com a Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, a doutora Sinara Braga, que está conosco aqui no estúdio. Doutora, a gente ouve muitas pessoas reclamando da demora nesse processo. Tem relação com o cuidado que é preciso ter, uma vez que a gente sabe também que essas crianças, essas adolescentes, elas vêm de situações também traumáticas, de abandono. Explica para a gente como é que é esse processo. Bem-vindo aqui ao Redação TVR. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Na verdade, a adoção, ela não é demorada. O que demora é a decisão judicial de que a criança está apta, ou adolescente, apto à adoção. Então, nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 3.500 crianças e adolescentes institucionalizados. Menos de 10% estão aptos à adoção. O que significa dizer que 90% dessas crianças ou não têm ação ajuizada de destituição do poder familiar, porque se está tentando o retorno para a família biológica, ou esta ação foi ajuizada e não foi concluída ainda. O Estatuto fala que deveria a ação de destituição tramitar em 120 dias. Isso não acontece. Então, o que demora é a definição jurídica da situação da criança. Depois que ela está apta à adoção, criança de 0 a 6 anos não tem demora. Nós temos uma fila imensa de pretendentes habilitados. Com mais de 6 anos é que é o problema, porque daí os habilitados não têm interesse. E por isso, há os projetos de adoção tardia, como o APP Adoção RS, onde todos os habilitados do Brasil e do exterior podem visualizar nossas crianças, nossos gauchinhos, mais de 300 e... Em torno de 350 crianças e adolescentes que estão aptos à adoção no Estado, aguardando uma família e que estão lá podendo ser visualizados. Tem os filminhos e já faça o convite para quem está habilitado. Acesse o APP Android e iOS e visualize as crianças aptas à adoção. E doutora, enquanto a gente vai também colocando na tela, para reforçar o nome do aplicativo, Adoção RS, quem é reticente, esses pais, essas mães que são reticentes com relação a essa idade de crianças mais velhas? O que a senhora pode falar para essas pessoas, assim, para elas entenderem a importância também de pensar, né? Numa outra faixa etária, que talvez não seja aquela idealizada, mas que pode ser tão bacana quanto. Eu acho muito legítimo você ter, querer ter uma criança pequena, né? O seu filho ou a sua filha. Mas acho que a gente não pode fechar o coração e, pelo menos, conhecer as crianças reais que estão nos abrigos, nas casas-lares aptas à adoção. Porque, eventualmente, o seu filho ou a sua filha já está lá aguardando por ti. Às vezes, visualizando uma forma de se expressar, uma covinha, um jeito de olhar. Encanta. Você muda o perfil e é muito feliz. Pelo APP Adoção RS, nós temos em torno de 150 crianças e adolescentes que já se encontram em família. Que as famílias estão super bem, as crianças e os adolescentes estão ótimos. Vale a pena acessar. Fica aí o convite. Nesse sentido, acho que é bacana também a gente falar sobre a situação de quem vai, né? Chegando à adolescência e à fase adulta e não é adotado, né? Sim. Como é que fica a situação desses adolescentes, né? Que estão nessa fase que a gente acompanhou a matéria antes, né? Sobre a síndrome de Tourette, é uma fase muito delicada, né? Em que o apoio de pais e mães é muito importante. Hoje, em Porto Alegre, falando da capital, nós temos quase 800 acolhidos. A lógica do acolhimento é de 0 a 14, um turno na escola, um turno no serviço de contraturno, né? Escolar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Completa há 14 anos, um turno na escola, um turno na aprendizagem profissional. Porque aos 18, necessariamente, eles precisam sair. Se tiverem o cognitivo preservado, eles poderiam ir para uma república, caso a faz que tivesse alguma república parceira. Só que Porto Alegre não tem. Não temos nenhuma vaga em república. E se não tiver o cognitivo preservado, precisaria ir para um residencial inclusivo. Só que Porto Alegre tem apenas 30 vagas que já estão preenchidas. Então, eles não têm para onde ir. Precisa fazer compra de vagas em instituições privadas. Porque, infelizmente, a nossa assistência social está deixando muito a desejar. Então, já faço um outro convite. Se você é empresário e tem cota de aprendizagem a cumprir, cumpra com o jovem do acolhimento. Porque esta aprendizagem significa eles conhecerem o ofício e terem a oportunidade de uma atividade lícita após os 18 anos de idade. É a diferença em você cantar parabéns, abrir a porta e dar tchau e este jovem ficar na rua ou ir para uma facção. E cantar parabéns e encaminhar este jovem já preparado para o trabalho, já com o primeiro emprego, podendo arcar talvez com aluguel, talvez com uma pensão ou se juntar com outro companheiro para poder se manter de forma legal, de forma lícita, honesta na nossa comunidade. Todo mundo ajudando nessa conscientização em vários níveis, para que a gente possa evitar situações de vulnerabilidade. Doutora, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação TVE, a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, a doutora Sinara Braga. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada, da mesma forma. Obrigada. E agora uma informação para quem vai pegar a estrada neste feriadão de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária Federal inicia a meia-noite de hoje a operação de reforço na fiscalização em todo o Rio Grande do Sul. Conforme a PRF, o efetivo vai concentrar as ações em trechos estratégicos das rodovias gaúchas, onde há maior risco de acidentes, com foco no combate às ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. O objetivo é proporcionar maior segurança aos motoristas e passageiros. A polícia também recomenda aos proprietários de veículos que façam uma revisão antes de pegar a estrada, mantenham os faróis acesos mesmo durante o dia nas rodovias de pista simples e redobrem a atenção ao dirigir com chuva. O maior movimento durante o feriadão é previsto para a BR-290, por onde mais de 45 mil automóveis devem deixar a capital em direção ao litoral. Para quem ainda está em Porto Alegre, o melhor horário para sair é após as duas da tarde desta quinta-feira. E o tempo vai colaborar bastante com os gaúchos neste feriado, com dia de sol e temperaturas chegando à casa dos 25 graus. Vamos conferir no mapa da previsão. A instabilidade se afasta do território gaúcho, deixando o tempo firme em quase todas as regiões. Há tendência de céu encoberto na maior parte das áreas, mas pancadas de chuva podem ocorrer no extremo sul do estado. Há chance de neblina e nevoeiro no início da manhã. Já as temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer e se elevam rapidamente ao longo da tarde. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Oscilação de 12 a 24 graus em Caxias do Sul. Em Alegre, os termômetros vão dos 15 para os 26 graus. Pois é, né? Tempo bom nos próximos dias, mas no final de semana as temperaturas devem voltar a cair bastante aqui no estado. Então a hora de doar é agora, para dar tempo de chegarem a quem precisa roupas e cobertas, essenciais nesses dias mais frios. Lembrando que vale desapegar, como propõe a campanha do agasalho desse ano, mas vamos doar roupas em bom estado e limpas. Aproveita então esse feriado, dá uma olhada no que está parado no armário e já faz a sua doação. E agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem as atrações culturais para esse feriadão de Corpus Christi. Em Porto Alegre, depois de uma tarde ensolarada de outono, o céu começa a fechar. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. Redação TV é de volta para falar da importância dos arquivos históricos, espaços de preservação da memória. Um trabalho exaltado pela Sétima Semana Nacional de Arquivos. Visitas guiadas para mostrar as riquezas preservadas pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul há 117 anos. São parte da programação da Sétima Semana Nacional dos Arquivos. Aqui são guardados 21 milhões de documentos, de tabelionatos e dos três poderes gaúchos, os mais antigos do século XVIII, a partir de 1763. Ele é o órgão central, o órgão que coordena o sistema de arquivos do Estado do Rio Grande do Sul, que faz as políticas de gestão documental do Estado do Rio Grande do Sul. Material de pesquisa muito procurado por historiadores, professores, genealogistas e cidadãos em busca de dupla cidadania, documentos de antepassados, por exemplo. Além de manter tudo organizado, a chefe da Divisão de Preservação, Acesso e Difusão do Arquivo Público diz que um dos desafios é fazer com que o acervo seja cada vez mais acessível à população, que pode agendar horários para pesquisas. As pessoas vêm, exploram o acervo e passam a olhar para ele com outros olhos e aí muitas vezes descobrem histórias das suas famílias, passam a pesquisar as histórias das suas famílias, as histórias dos seus antepassados. Então, é muito importante que a gente consiga fazer com que o acervo não seja apenas um acervo organizado, mas que ele seja acessível, que ele seja explorado, que ele gere conhecimento para a nossa sociedade. Esse é o nosso desafio diário. A digitalização também facilita o acesso. Alguns documentos de grande interesse público já estão disponíveis para consultas virtuais. É o caso de boa parte dos processos de habilitação para casamento e de aproximadamente 30 mil cartas de liberdade conquistadas por pessoas escravizadas. A gente fez verbete dos processos judiciais inventários, porque o escravo era deixado como um bem em testamentos, processos crimes. Então, a gente tem catálogos que foram elaborados aqui pelo Arquivo Público e estão disponíveis. A gente vai gradativamente digitalizando, através de parcerias, digitalizando o nosso acervo. O Arquivo Público do Rio Grande do Sul foi todo pensado para preservar os documentos históricos. As estantes, por exemplo, foram erguidas em concreto armado e não em madeira. Isso é para evitar a infestação por insetos. As paredes são grossas para manter a temperatura interna sempre agradável e o piso, olha, é todo vazado. Isso ajuda na ventilação. E essa preocupação em preservar a memória também é missão do arquivo da TVE. A emissora pública dos gaúchos abriga um acervo audiovisual com mais de 30 mil horas de gravação, inclusive com registros raros da história e da cultura do nosso estado. Taita, gaita, sirigaita, chabatina, bomba daeira. O nosso arquivo tem, basicamente, dos anos 80 para cá, as imagens não só dos programas da TVE, mas de outras também parceiras e outras imagens também nacionais de eventos importantes que aconteceram. E ele destaca que é preciso desmistificar a ideia de que os arquivos são apenas depósitos de coisas velhas. Definitivamente não. Na verdade, é uma construção de memórias. A ideia do arquivo é trazer ele para frente. Uma memória, na verdade, presente. Uma memória que nos responde algumas questões como o fato das situações terem chegado até aqui e das coisas serem como são hoje. Essencial mesmo, né? A gente aqui do jornalismo, sem essa equipe e sem esse acervo todo, né? Essa memória toda da TVE, a gente não faz nada. E agora a gente muda de assunto para falar de cultura. 150 obras vão ser doadas por Rolf e Elisabeth Zelmanovics para a capital. O acervo ficará em um novo museu Pinacoteca, instalado no prédio da prefeitura. Com a assinatura do termo de doação, um processo que começou há 10 anos se concretiza. A princípio, as obras iriam para o gasômetro. Agora, é no Paço Municipal que devem ficar pinturas, gravuras, desenhos e esculturas em sua maioria de artistas gaúchos. A coleção adquirida ao longo da vida do casal ficará disponível a todos. Ficou muito boa para ser aqui, porque é de fácil acesso, né? No centro da cidade e é uma coisa bem significativa, né? É um prédio muito bonito. Então, estamos muito satisfeitos. Agora, a lista é 114. Mas já tem 150. Já tem 150. E vamos aumentar. Eu tenho que fazer uma elogio ao chefe. Esse era realmente, entender, o chefe não é um homem que tem 10 obras públicas em Florença. Tem um museu de 500 quadros que já doou. Eu não estou fazendo nada diferente, nada diferente do chefe. Rolf destaca as pinturas de Ernesto Scheffel, que vão compor boa parte do acervo. A previsão é de que o público possa ver algumas obras até o final do ano. Antes, as quatro salas destinadas a elas vão passar por reparos. Na próxima semana, a gente já vai começar um trabalho de recuperação dos pisos de madeira dessas salas, com lixamento, aplicação de Sintecho. Posteriormente, ainda, talvez até o final desse ano e inícios do ano que vem, a gente pretende instalar painéis expositivos adequados para exposições de obras de arte. E, dessa forma, poder receber a coleção já com espaço adequado para ser disponibilizada a visitação pública. Mas, também, nós faremos isso, provavelmente, ao longo de 2024, nós criaremos uma nova reserva técnica também, uma área de armazenamento com todos os cuidados ambientais e de mobiliário adequado para a guarda do acervo que não está exposto. Que todo mundo possa ver obras que são clássicas, no sentido de que não é nada futurista nem moderno, mas que fazem muito parte da nossa cultura. Tem várias gravuras, coisas do Rio Grande do Sul. Então, acho que foi uma boa ideia. Que exemplo, né? E está em cartaz na Galeria Bublitz, em Porto Alegre, a exposição E o Amor é Tão Longe. A mostra segue até o início de julho e traz mais de 20 obras inéditas do artista plástico Sérgio Lopes. Utilizando a técnica de acrílica sobre linho, a série de pinturas retoma um dos temas que se tornou marca registrada da arte de Sérgio Lopes, a figura do palhaço. As imagens retratam crianças em trajes circenses, cercadas por pássaros e flores. Em alguns quadros, o desenho permanece sem a cobertura da tinta, uma forma de simbolizar a incompletude e as inquietações do amor, segundo o artista. Natural de Caxias, Sérgio Lopes tem uma carreira de mais de 30 anos nas artes visuais e já teve obras expostas na Europa e nos Estados Unidos. A exposição E o Amor é Tão Longe pode ser visitada até o dia 1º de julho, de segunda a sábado, na Bublitz Galeria de Arte. A entrada é gratuita. E você vai ficar em Porto Alegre e está afim de dançar boa música popular brasileira? A gente separou umas dicas para você curtir nesse feriadão. Vamos conferir. A Cinemateca Capitólio exibe filmes europeus dos anos 60 até o próximo domingo. Destaque ainda para a mostra dedicada a produções roteirizadas pela escritora francesa Marguerite Duhá, como o sucesso Hiroshima, meu amor. Horários das sessões no site e nas redes da sala. A noite não vai acabar em Hiroshima. Para homenagear um dos maiores compositores da nossa música, Nado Pontes, Fernando Corona e Marcelo Melo se reúnem no especial Gilberto Gil. Um passeio pela obra do artista no formato piano, voz e percussão. É no Café Fonfon nesta quinta-feira, às 9 da noite. E na sexta-feira tem Festival Porto Alegre Folk Revival. Entre as atrações, o Duo Departamento D. As bandas se apresentam a partir das 8 da noite no Panamá Estúdio Pub. Na sexta-feira tem Cachaça de Rolha no Espaço Cultural 512. No repertório Clássicos da MPB e o trabalho autoral do grupo. É nesta sexta, às 11 da noite. O final de semana prolongado não poderia ficar sem roda de samba. Com mais de três décadas dedicadas ao ritmo, Glau Barros estará no Matita Perê no sábado, às 9 da noite. E a agenda da cultura fecha com o show de um dos maiores sucessos da canção popular brasileira. É Jorge Benjor, que se apresenta no Auditório Araújo Viana, sábado, às 9 da noite. E a gente encerra com o Departamento D. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Eu saio para os dias de férias, mas vocês ficam com a ótima companhia da Adalva Bavaresco. Uma boa noite para você e se cuide. As a time passes by, there are things that never change And all my life I couldn't drive through the roads that might be strange Anyway, we have to show, we gotta think about something to do And if you can't think of what you'll do Be aware of what they will say to you Be aware of what they can take from you Leading patience with your words I get bored when you open your mouth Just want you to know Just want you to know that I'm happy today Can you feel what I'm feeling inside? Tomorrow is something that I couldn't say I don't know if the sky will be blue And if you can't stop going through Be aware of what they will say to you What you will say to you What you will say And if I'm feeling that I can't breathe Obrigado.